E aí gente boa, esse aqui é o pagode do Pagodeiro Falido Eu perdi meu carro importado, eu devolvi o meu cordão de ouro O meu sapato agora é furado, a minha loira agora está com outro Eu perdi meu carro importado, eu devolvi o meu cordão de ouro O meu sapato agora é furado, a minha loira agora está com outro Ei Gugu, me socorre por favor 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 A pensão continua atrasada, a minha goma tá toda alugada Tá faltando o gel do meu cabelo, eu tô sambando mas eu tô no desespero Ei Netinho, me socorre por favor Ei netinho me socorre por favor Ei netinho me socorre por favor Ei netinho me socorre por favor Que saudade do Pelé Problema Que ajudava e era do esquema Que saudade do Pelé Problema Que ajudava e era do esquema O negão eu não quis ouvir O negão eu não quis ouvir Pelé Problema me socorre por favor Sei de nada Pelé Problema me socorre por favor Pelé Problema me contrata por favor Jamais Pelé Problema me socorre por favor Hoje eu tô todo enrolado O meu Mustang está com advogado Hoje eu tô todo enrolado O meu Mustang está com advogado Hoje eu tô vendendo meu cavaco O meu pandeiro, a timba e o rebolo Hoje eu tô vendendo meu cavaco O meu pandeiro, a timba e o rebolo Quem quer comprar, eu vendo bem barato Mas por favor vem me tirar do sufoco Ei netinho, me socorre por favor Ei netinho, me socorre por favor Me socorre, por favor O quê? Sei de nada Esse aqui é o pagode do Pagodeiro Falido